A Bialange mandou assim, o que explica uma pessoa que trai compulsivamente? O que explica é justamente esse vício em dopamina. Eu me lembro que eu comecei a pensar nesse assunto num caso real. Eu atendia uma pessoa que era traída constantemente por outra pessoa. E aí chamei essa outra pessoa também pra conversar, pra eu entender como é que era essa dinâmica. Era um casal que vivia terminando, voltando, não sei o que, e ele sempre tava com outra pessoa e tal. Daí eu chamei. E ele quis vir no consultório. Falei, poxa, que bom. Então, vamos lá. Fofolete, me explica. E aí ele tava dizendo pra mim, e faz muito tempo isso, faz muitos anos, mas aquilo me despertou pra estudar mais o assunto. Ele dizia assim, eu gosto da fulana. Gosto muito da fulana. Eu tô bem com ela. Mas eu adoro sentir o prazer de fazer alguma coisa diferente, de fazer alguma coisa escondido. Então, a gente começou a analisar, ele veio várias vezes no consultório analisar qual era a trajetória dele. E a trajetória dele era sempre pontuada por essas questões. A raiz disso, eu comecei a estudar. E aí a gente chega a uma conclusão. Claro, há várias pessoas que traem por vários motivos. Algumas pessoas se apaixonam por outras. Enfim, vários motivos. Mas a pessoa que trai compulsivamente, ela está viciada, como se fosse um esporte radical, em fazer aquilo. Porque se não diz assim, então por que não fica sozinho? Porque sozinho eu não posso trair, né, cara? Entendeu? Se o meu lance é trair, como é que eu vou me quentear com alguém? Entendeu o que eu quero dizer? É isso. Essa, essa, não é assim, é estar interessado em outras pessoas, não. É trair. É em fazer a coisa. E aí eu tenho vários casos, por exemplo, sei lá, de médico em plantão, por exemplo, né? Que sempre adorava ir em plantão, porque no plantão ele podia dar em cima da enfermeira, da não sei o que, não sei quantos, podia curtir as coisas no Instagram lá, as biquinosas, peladona e tal. Por quê? Porque ele não conseguia fazer diferente, entendeu? Daí a esposa caia em cima dele, mexia no celular, não sei o que. Mas ele dizia, Maria, eu não consigo, porque eu gosto disso. Eu fico até salivando quando eu vou pro plantão. Porque lá que ele faz as coisas. Porque lá, porque à noite tem menos trabalho e tal, tem um período na madrugada e tal, que o cara já sabia, né, que era o período que ele gostava de fazer essas coisas. Ficava... Entendeu? Então é assim, é realmente um problema. É um problema pras pessoas tratarem, viu? Pra tratar mesmo. Se a pessoa quer melhorar, claro, né? Você já tratou casos desses, assim, de... Eu trato uma pessoa que, inclusive, eu tenho muito orgulho de dizer que eu trato uma pessoa que é solteira, tá? Eu não vou dizer nem nada a respeito. E enquanto pessoa solteira percebeu que todas as relações traiu, e falou, não, eu quero fazer diferente na minha vida. E tá tentando fazer diferente nos próximos relacionamentos. Eu não vou me relacionar enquanto eu não solucionar esse problema. Esse lance que você falou das fotos, do cara que vai pro plantão e curte foto, caramba, lá. Não. Olha o meu olho branco. Não, pior de falar assim, isso dá pra gente comparar, por exemplo, dá pra gente comparar esse estímulo online com a vida real? O que eu quero dizer? O cara que fica curtindo foto de mulher de biquíni, estando num relacionamento, é o mesmo cara que, possivelmente, vai cometer traições na vida real? Porque isso é uma traição, vamos dizer assim? Olha, é chamado pela psicologia de microtraição, mas de micro não tem nada, tá? É, tá? Microtraição é assim, ah, manda um, é noge, pra não sei quem, entera aquelas coisinhas, tá? Então, ah, paquera, curte, etc e tal. É considerado microtraição o nome disso, tá? Mas de micro não tem absolutamente nada. Porque é uma atitude de desrespeito. Total. É. Ir pro mundo real não é muito difícil.